A participação da agricultura familiar para o desenvolvimento sustentável é um dos temas em discussão na Rio Mais 20 que começa essa semana. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Patrícia Scarpin tem as informações. Patrícia, boa noite. Quais as contribuições da agricultura familiar serão levadas à Rio Mais 20? Renata, os produtos das cooperativas apoiadas pelo Estado estarão expostos na Rio Mais 20. E quem vai nos dar mais detalhes sobre esse assunto é o chefe da Assessoria Internacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Francesco Pierre. Boa noite. Francesco, como essas experiências serão mostradas para o público que vai até Rio Mais 20? Serão mostradas na Praça da Sociobiversidade, que terá lugar na Arena Socioambiental, que é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, lá na terra do Flamengo, ao mesmo tempo que vai acontecer também a culpa dos povos. Na Praça da Sociobiversidade, nós iremos ter 23 entre cooperativas, agricultoras e agricultoras familiares brasileiras que vão expor os produtos do que nós chamamos de sociobiversidade. Produtos feitos nos biomas brasileiros, principalmente a Caatinga, a Mata Atlântica, a Amazônia e o Cerrado. Além disso, também vamos pôr uma experiência de organização produtiva e agregação de valor de mulheres rurais, artesais no Brasil, que se chama Talentos do Brasil. Com isso, nós estamos apresentando a capacidade da agricultura familiar de produzir alimentos, de produzir também outros tipos de bens, de uma forma sustentável no Brasil inteiro. E qual é a contribuição da agricultura familiar para garantir esse desenvolvimento sustentável? É uma contribuição muito grande e muito relevante. Por quê? Porque a agricultura familiar, ao produzir os alimentos saudáveis para o Brasil, o faz dialogando com as três dimensões da sustentabilidade. A econômica, a social e a ambiental. A econômica porque a agricultura familiar gera muita renda e a gera de forma mais equilibrada, menos concentrada, ou seja, para um número maior de famílias. E essas famílias gastam essa renda nos mercados locais, nos mercados internos. Então, há um forte papel de dinamização da economia interna brasileira. Social, a dimensão da sustentabilidade social, porque a agricultura familiar gera muitos empregos no meio rural. Então, há uma participação no sentido da inclusão social e ambiental, porque a agricultura familiar é o segmento produtivo rural que mais dialoga com a preservação dos recursos naturais.